O que é o Senhor do Corrido? E de praxureira, a chureira e vacina Para esse marido de alma, a banda do chão O homem se abençoe, a mulher do sujeito E o homem sabe fazer a oração O homem se abençoe, o homem se abençoe O homem se abençoe, o homem se abençoe E de praxureira, a chureira e vacina O homem se abençoe, 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 a chureira e vacina A gente vê as chuvas de mansinho Parece pra se criar uma planta Uma planta no chão Óbvio Se eu não me engano Tanto que é o sujeito Esse homem que nem sabe fazer alcançado Tanto que é o sujeito